Cinco estanças É assim que quero hoje te chamar É normal que é assim por mim E pra não perder a resistência infundir Segue o pé do peito Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar uma história que você morreu Se todo o tempo fosse só Coração, por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, decane você A sua estrutura é a fé Coração valente E você não pode parar É normal que é assim por mim E pra não perder a resistência infundir Cego, 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 perigo Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar uma história que você morreu Se todo o tempo Coração, por três dias Jesus parou Pra fazer você tudo bem A sua estrutura é a fé Coração valente, você não pode parar É, meu irmão, ninguém pode te parar Coração, por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar E tudo bem, se engane você A sua estrutura é a fé Coração valente, você não Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar E tudo bem, se engane você A sua estrutura é a fé Coração valente, você não Pode parar Aleluia! É, meu irmão, você não pode parar Agora em mim, meu pai Cura-me, Senhor Há vidas onde podes me ver Tô no meu coração, me eu digo a você Poder surreal Não existe nada Eu vou A hora onde o Senhor está Eu vou BDX Gospel O melhor do Brasil Eu abro a glória O meu coração Não vai meu rosto A minha visão Agora em mim Vem, pai Cura-me, Senhor Há vidas onde podes me ver Tô no meu coração, me eu digo a você Poder surreal Não existe nada Eu vou A hora onde o Senhor está Eu vou Vou Voar Eu vou Voar Loa 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 Eu vou voar, até onde os senhores estão Eu vou voar Uma corinha assim, explodiu, 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 explodiu Eu não sonificava, mas tenho uma sabão Uma semana sem orar, sem amor, sem Jesus é difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum Eu vou, me escuta bem o que eu digo Essa B eu leio a dia, e Jesus vai lá comigo Que é muito amor, sentimento eu sinto Ele mostra que é positivo, e eu necessito dessa presença em mim Essa bênção é minha, é toda minha Abre tua mão, confia em Deus, não dá sozinha E é nessa vida que Jesus guia Abre tua mão, confia em Deus, não dá duvida Eu não sonificava, mas tenho uma semana sem orar Sem amor, sem Jesus é difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum Eu vou, me escuta bem o que eu digo Quer saber, eu leio a dia, e Jesus vai lá comigo Que é muito amor, irmão, é sim, é sim, é sim Sentimento eu sinto, ele mostra que é positivo E eu necessito dessa presença em mim Essa bênção é minha, é toda minha Abre tua mão, confia em Deus, não dá sozinha E é nessa vida que Jesus guia Abre tua mão, confia em Deus, não dá duvida Essa bênção é minha, é toda minha Abre tua mão, confia em Deus, não dá sozinha E é nessa vida que Jesus guia Abre tua mão, confia em Deus, não dá duvida Abre tua mão, confia em Deus, não dá duvida Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotarem O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me tiver Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotarem O teu anjo vai me alimentar E te adorar Olha o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta E te dar de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim Esse solinho no paredão já é sucesso É forró no monte na pegada do vaqueiro O surinho é massa envolvente Vem curtir com nós Que meu briseiro é diferente Esse solinho no paredão já é sucesso É forró no monte na pegada do vaqueiro O surinho é massa envolvente Vem curtir com nós Que meu briseiro é diferente É forró no monte na pegada do vaqueiro O surinho é massa envolvente Vem curtir com nós Vem curtir com nós Que meu briseiro é diferente Esse solinho no paredão já é sucesso É forró no monte na pegada do vaqueiro O surinho é massa envolvente Vem curtir com nós Que meu briseiro é diferente Respeita a mercadoria Respeita a mercadoria, papá 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 E aí em ti Creio que Tu és a minha Creio que É estudo Para mim Creio que Tu és a minha Quem aqui não abre vontade Jesus, eu preciso de ti BTX Gospel, o melhor do Brasil Me escutas quando, quando E a calma o meu pensão Me levantas pelo fundo Curando todo o meu ser Senhor, eu confio em ti Eu confio em ti Eu creio que tu és amor Eu creio que és tudo para mim Eu creio que tu és a vida Eu creio que não abre vontade Jesus, eu preciso de ti Eu creio que tu és o meu pensão Eu creio que tu és o meu pensão Eu creio que tu és o meu pensão Foi puro amor, foi puro amor Eu sei sangue, eu adoro Que grande amor Naquela vida dolorosa Chegou Eu não mereço Mas sua graça me abençou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Eu deixei lá numa estrela da manhã Ondeiro de Deus, mal da vida Esse vida vai Grande eu chamar O santo desabro do mundo Gabi, Deus, Jesus, Jesus Gabi, Deus, 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 Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende, hein? Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Esse mano é estrela do amanhã Doveiro de Deus, o alavira Príncipe da mar, grande é o chão Santo desabro no mundo Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de cerro Tornando-se semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus resaltou Sobre-me na nele E viveu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se sobre todo o seu reino No céu, na terra, e debaixo da terra Em toda língua Confesso, Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para que o homem me engano E viveu o nome que está acima de Deus Jesus, Jesus E viveu o nome que está acima de Deus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Até tentei, mas eu não consegui Viver a vida distante de ti Eu quis ser dono do meu coração Mas nessa estrada eu só me dei Até tentei, mas eu não encontrei Alguém com um amor maior que o teu Amor que preenche esse o meu vazio E agora eu sou meu, todo o teu Não posso mais viver sem ti Não posso mais viver sem esse amor Meu Deus, você me alcançou O teu amor me regratou Não posso mais viver sem ti Não posso mais viver sem esse amor Não posso mais viver sem esse amor Meu Deus, você me alcançou O teu amor me resgatou Senhor É de hoje morar Até tentei, mas eu não encontrei Alguém com um amor maior que o teu Amor que preenche esse o meu vazio Amor que preenche esse o meu vazio Amor que preenche esse o meu vazio E agora eu sou teu E ao consolo E teu amor me resgatou Senhor Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh BTX Góspel, o melhor do Brasil Enche-se ambiente, enche-se lugar Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito Enche-se ambiente, enche-se lugar Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem, tudo escrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem, tudo escrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos Aviva-nos, Senhor Enche-se ambiente, enche-se lugar Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito Enche-se ambiente, enche-se lugar Enche-se ambiente, enche-se lugar Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito Vem fazer o que nenhum homem fez E fazer o que a história nunca viu em cumprir O descrito em Joel, aviva-nos, aviva-nos E fazer o que tem um homem feliz que fazer O que a história nunca viu em cumprir O descrito em Joel, aviva-nos O descrito em Joel, aviva-nos, aviva-nos O descrito em Joel, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos Todo mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto eu fico em ti Segura-me, segura em minhas mãos Eu vejo a escuridão da noite Eu vejo a tragédia ruim e sombrio Mesmo assim eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Deus é a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto eu fico em ti Segura-me, segura em minhas mãos O choro dura uma noite Mas como o dia vem o sol As tempestades virão As tempestades virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Segura-me, segura em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto eu fico em ti Segura-me, segura em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto eu fico em ti Segura-me, segura em minhas mãos Estou em minhas mãos Amém. 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 Amém.